Onde é que eu tô? Olha a minha cozinha! Eita! Quem é que tá assinando a trilha sonora de hoje? É o Edinho. Edinho tá apaixonado? Hein? Apaixonado? Meu Deus! Olha aí! Gente! Vocês têm noção? Ai, gente! Olha, o Júnior... Júnior é um mês muito maravilhoso mesmo, né, gente? Hoje a gente tem aqui um bolo de pamonha. É um bolo de pamonha. Vocês têm noção o que é um bolo de pamonha? Vou pegar aqui a faca, Jefferson. Pode deixar aí, focando aí nas nossas delícias do dia, porque eu vou pegar a faca pra partir aqui pra mostrar pro pessoal de casa. Hoje tem um bolo de pamonha. Olha isso, ó. Ó, Stefânia! Olha isso, gente. Vou pegar com a mão. Olha isso, olha. Ó, onde é que eu mostro, Jefferson? Olha só. Olha esse bolo de pamonha. Vai ter arraia assim, meninas? Vocês são sensacionais, viu? Olha isso, ó. Esse aqui é bolo de pamonha. Ó, bolo de pamonha. Ó, caramba! É bolo de pamonha, gente. Hum! 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 E aí? Elas acham do pouco, enviaram pra mim? Que delícia, que delícia! Um bom bocado de macateiro. Um bom bocado de macateiro. Tá? E depois eu vou mostrar com as outras delícias que tem aqui junto com a gente, ó. Hum! Meu Deus do céu! Minha gente, vocês não tem noção não. Bora ver a receita completa? Então, solta aí. Vai ter arraia? Sim! Hum! Bom dia, gente. Meu nome é Erika. Eu faço parte da barraca junina. Vai ter arraia? Sim! E hoje eu venho aqui apresentar pra vocês o nosso famoso bolo de bom bocado de macaxeira. Aqui nós temos 500 gramas de macaxeira ralada, que a gente ralou no ralador que vocês viram no começo da reportagem. Aqui a gente tem 250 ml de leite de coco, 3 ovos e 1 xícara de açúcar. Vamos pegar o leite de coco, os ovos e açúcar e bater no lixecador até ficar uma mistura bem amorjinha. Coloca o leite, os ovos, os 3 ovos e a açúcar. A gente vai colocar toda a macaxeira em uma vasilha e vai misturar com o coco, manualmente mesmo, até ele ficar bem incorporado na nossa massa de macaxeira ralada. Feito isso, a gente vai pegar a mistura do lixecador e vai incorporar na massa da macaxeira. Ó, aqui ele já tá todo incorporado nos líquidos que foram batidos no lixecador. incorpora bem, pra que a massa fique bem úmida. Ela vai ficar assim, bem líquida embaixo, mas depois que for pra assadeira, ela vai cozinhar e ficar o bolo bem assadinho. Vou colocar aqui agora na forma dele, que tá untada somente com manteiga. No caso aqui, a gente usou manteiga da terra. Pronto, agora aqui, levar no fogo. Em fogo baixo, aproximadamente 60 minutos. Agora vocês comperem aí. Tô aqui falando com ela, né? Eu tava dizendo, amiga, pelo amor de Deus, que receita é essa, gente? Bom, as meninas do Vai Ter Raiacinha, elas estão com o espaço lá no espaço Aqualife, ali na Zequinha Freire, gente. As delícias das meninas são sensacionais. Meninas, amo vocês, amo o talento de vocês, tá? Ano passado, elas estiveram aqui no programa, virei fã delas. E olha só, gente, olha esse bolo aqui, esse bom bocado de macaxeira. Ele derrete na boca da gente, a gente sente o coco, a macaxeira. Meu Deus, sensacional. E olha só o nosso tão famoso mingau de milho com doce de leite. Especialidade do Vai Ter Raiacinha, tá? Ó. Meu Deus, gente, eu amo isso aqui. Amo. Amo o donzinho de amingau de milho. Meu Deus, é muito gostoso. Gente, é sensacional. Gente, eu tô sorrindo, mas é porque é sensacional. É impressionante como esse negócio é gostoso. Daqui a pouco eu volto aqui de novo pra gente provar novamente. Mais delícias aqui do Vai Ter Raiacinha, viu, meninas? Um beijo. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Fã do talento de vocês. E tô sempre torcendo aí pra vocês estarem crescendo mais e mais. Porque, gente, eu sou fã de quem coloca o seu talento, dá a cara mesmo a bater. E elas, ó, enfrentaram, vão em frente. As meninas são arraias, são sucesso. Sou fã. Vai ter arraia assim, tá? Se você quiser também fazer a sua festa, pode falar com as meninas que elas preparam todas essas delícias pra vocês.